Seguindo reivindicando todas as maravilhas da imagem de Jesus que passava naquele momento tão sofrido, Ele, o grande Salvador. Viva o Messias, vamos sobre as maravilhas de Deus. Viva o Messias, Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para 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 que todos tenham vida plenamente. Jesus! 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 Esta mulher foi pega em ato de adultério e segundo a nossa lei é o mesmo que é bem peijada O que você faria Jesus? Vamos! Diga! Aquele que vem por vós está sem pecado que atire a primeira pedra contra ele Jesus! 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 Mulher! Onde estão aqueles teus acusadores? Jesus! Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor! Ninguém, Senhor! Ninguém! Ninguém! Ninguém!